Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão, bota o cara do paredão aí papai Tá ligado né, tá ligado né Alô, chora, tá divulgações, DJ Pipirro também Buga CDs, SP CDs, PID MCD, vamos juntos O tubarão que tá lançando esse hit em que é chiclete Com essa flauta envolvente as novinhas e loucas Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Isso é o tubarão lançando hit em que é chiclete Com essa flauta envolvente as novinhas e loucas Vem quicar no tubarão, sua gostosinha pirigueta Vem quicar no tubarão, sua gostosinha pirigueta Vai novinha desce, vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Com essa flauta envolvente as novinhas e loucas Isso é o tubarão bater no seu paredão aí papai A tua lista é teu pendrive Alô, carreta, os gritos Gol do pânico e carreta RR Tamo junto hein Assim ó, o tubarão que tá lançando esse hit em que é chiclete Com essa flauta envolvente as novinhas e loucas Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Isso é o tubarão lançando hit em que é chiclete Com essa flauta envolvente as novinhas e loucas Tem que ficar no tubarão, só gostosinha a piriguete Tem que ficar no tubarão, só gostosinha a piriguete Vai novinha desce, vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha desce, vai novinha desce Com essa flauta envolvente as novinhas e loucas Chegou o tubarão, o predado dos paredões E nao da Produtora 2S, vem com produções Explodiu, hein?